Ela só queria um lugar seguro Na lista de desejos dela Só amor e paz Cê acha mesmo que isso é pedir demais? Cê acha mesmo que isso é pedir demais? Tem pouco tempo que ela trocou o choro com o sorriso E que sorriso lindo Foi um processo complicado de apagar do peito dela Mas já tá saindo Respeita que ela tá arrumando a bagunça que você deixou Respeita, investiu tudo nela, o amor que sobrou Aceita, porque a vida dela funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa pra me convencer Respeita que ela tá arrumando a bagunça que você deixou Respeita, investiu tudo nela, o amor que sobrou Aceita, porque a vida dela funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa pra me convencer Respeita, respeita, respeita Ela só queria um lugar seguro Na lista de desejos dela Só amor e paz Cê acha mesmo que isso é pedir demais? Cê acha mesmo que isso é pedir demais? Tem pouco tempo que ela trocou o choro com o sorriso E que sorriso lindo Foi um processo complicado de apagar do peito dela Mas já tá saindo Respeita que ela tá arrumando a bagunça que você deixou Respeita, investiu tudo nela, o amor que sobrou Aceita, porque a vida dela funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa pra me convencer Respeita que ela tá arrumando a bagunça que você deixou Respeita, investiu tudo nela, o amor que sobrou Aceita, porque a vida dela funciona melhor sem você Tô falando em terceira pessoa pra me convencer Respeita, respeita Me desculpa